Oi pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão passear com a gente, tá um dia lindo aqui na Flórida. A gente veio aqui no Magianos, é esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Dá pra ver, baby? E aqui é a comida italiana e a gente recebeu um cupom que gastamos 50 dólares, a gente recebe 20 dólares de desconto. Então hoje a gente vai pedir aquele menu que eu falei pra vocês, que são 5 coisas, 4, 5, 6 coisas por 42 dólares. A gente vai pedir umas coisinhas a mais, tipo bebidas, essas coisas, pra completar 50 e aí ganha desconto. And I'm feeling fly, it's hot with the sunny sky, we laugh out like every night, we can do what we want to. We roll with the windows down, meet up with the boys in town, we go out all round and round, young and free, no place to be. Hey, we go where we want to, hey, it's right when it's our crew, hey, we play it like our rules, it's our life. We go out every night, stay up to the sunlight, take, take, take our time, it's all right, all right. Turn on, kick it. Então você leva duas bebidas pra casa quando você termina, cada uma a bebida que tava tomando, ela tava tomando uma água com gás, eu tava tomando refrigerante e a gente leva pra casa agora. Bom, pessoal, aqui ó, era 42,95 com tudo, deu 57, tá vendo? Aí eu usei meu cupom e ficou 36, então foi de 57,71 para 36,32 dólares. E a comida vem nessa sacolinha aqui, ó, pra levar, tá vendo? Essas aqui são as que sobraram e dentro ainda tem as duas que a gente leva pra casa, então tem quatro marmitas aqui dentro, gente, ó que mara. E aí, é a comida com o que é isso, gente, ó que mara. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Beijo, gente Tchau, tchau